O Centro Cultural é um ganho imenso para a cidade de Goiânia, para o estado de Goiás e acho que para o Brasil também. Afinal de contas, ele sempre fomentou a cultura e as artes de uma maneira muito brilhante. Então, eu só tenho que agradecer por participar dessa equipe e vida longa ao Centro Cultural. A vida do homem só faz sentido porque ele tem marcas para comemorar. Essa é uma marca importante de ser comemorada. A criação de um Centro Cultural na Praça Universitária. Local que congrega com facilidade todas as pessoas em todos os sentidos. Um local que tem excelência de produção artística. Programas escolhidos com a mais alta qualidade. Fico feliz por estar aqui, por ter participado da vida da Universidade e por ter podido comemorar esse momento com a Universidade. Parabéns, UFG! Música 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 Legenda Adriana Zanotto